E o problema educacional, a meu ver, é o mais grave entre todos os problemas brasileiros. Porque o Brasil, sobretudo a administração federal, investe toda a sua energia para sustentar o ensino superior, sustentar universidades federais caríssimas, sustentar pesquisas, muitas pesquisas que não servem para rigorosamente nada, um modelo educacional torto. Em qualquer país civilizado e que leve a educação a sério, o grosso do investimento público tem que se dar na educação de base. Nós temos que formar bem as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós precisamos educar verdadeiramente o ensino fundamental. O grosso do dinheiro tinha que ir para o ensino fundamental. Depois o ensino médio e, por último, o ensino universitário. Como é, por exemplo, nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos da Europa. Como funciona no modelo norte-americano, por exemplo? A escola é pública? Há escolas privadas de primeiro e segundo grau, de ensino médio e ensino fundamental? Há escolas privadas? Há. Mas as escolas são, em regra, públicas. E elas são boas escolas. Ótimas, em alguns casos. Por quê? Porque a matrícula num colégio nos Estados Unidos ocorre pela localização geográfica. Então, determinado bairro ou determinado lugar da cidade, se você mora ali, o seu filho é matriculado na escola da região, do lugar. E há um controle daquele lugar para que o colégio tenha qualidade. A cobrança sobre o resultado da educação, sobre os professores, enfim. E o colégio é público, é de graça. Depois ele vai para o high school, o ensino médio. Público. Ao final de nove anos de ensino médio, de fundamental, e mais quatro, três ou quatro de ensino médio, depois de treze anos ou quatorze anos no colégio, aqueles que têm aptidão vão à universidade. E a universidade, em regra nos Estados Unidos, é privada. Por isso que nós assistimos em filmes, famílias que guardam dinheiro a vida toda para pagar o college, pagar a faculdade dos filhos. Como é que funciona no Brasil? Pais, mães responsáveis ficam horrorizados, tendo de trabalhar, já se matam para pagar o ensino dos seus filhos no colégio particular, desde o prézinho. Pago pré 1, pré 2, nove anos de ensino fundamental, já são 11, e mais três de ensino médio. Catorze. Catorze anos pagando, vezes 12, mensalidade de colégio particular, para depois cobrar de seu filho que ele entre na universidade pública, para estudar quatro, cinco ou seis anos. Está tudo torto. Nós deveríamos ter uma educação de verdade durante quatorze anos e pagar a universidade. A universidade deveria ser privada. E para aquele que não teria dinheiro para pagar a universidade, bolsas que podem ser estatais, como é o ProUni, por exemplo, bolsas em que depois de um aluno formado, ele paga aquilo que o Estado lhe ofertou. Mas a universidade é privada. E o dinheiro público não é para sustentar o papel higiênico. Não é para sustentar as férias do professor universitário numa boa em Paris. O dinheiro público vai ser usado em bolsas que vão ser compradas, entre aspas, pelas universidades. Enquanto não houver uma mudança de espectro da educação brasileira, nós vamos ficar do mesmo jeito. Se você pegar aluno de quinto ano do ensino fundamental em qualquer cidade brasileira, você vai ver que há uma incapacidade de um aluno de 10, 11 anos de idade de conseguir interpretar um texto fácil ou realizar contas elementares de matemática. Porque a nossa educação é muito ruim. Ruim demais. Enquanto não aparecer um governante para quebrar esse modelo de que oferecemos um colégio público de qualquer jeito. No Paraná, os alunos agora estão assistindo aula pela televisão e o ano letivo será considerado dado. sem recuperação de aulas. Isso é uma enganação. E todo mundo trata como se fosse natural. Enquanto não houver alguém que trate a educação de verdade, nós vamos aprofundar sempre os nossos dramas.